Bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Bom, quem é inscrito há mais tempo no canal sabe que eu tenho alguma dificuldade com o meu pé, né? Nos tendões de Aquiles. Ainda, ainda, gente. Mas eu preciso dar uma ajeitadinha aqui hoje. Tá um pouco alto esse mato, né? E eu vou devagarinho. Nem que seja de joelhos. Mas eu vou fazendo isso aqui. Vai ficar legal. Mas vai dar sim. Vai dar. Cuida pra não cortar ali, lá em cima. Vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Porque é muito mato aqui, muito alto eu não gostar disso. Então eu vou fazer isso. Vai ser um vídeo curto, né? Até porque eu não vou roçar muito, não vou me esforçar demais por causa do pé. Mas, depois eu vou mostrar, vou filmar depois quando eu tiver concluído. E eu vou filmar pra encerrar o vídeo daí. Esse aqui é um pé de louro, né? As folhas não estão muito brilhentas, não sei porquê. Mas é um pé de louro. Tá brotando mais, ó. Olha só. E aqui o nosso pé dá um de limão. Então eu vou dar uma abaixadinha nessa grama aqui, naquele matinho que tem lá, ó. Porque diz que roçar dois dias antes de lua cheia, é melhor, né? Diz que o mato não espiga tanto, não nasce tão rápido, né? Olha, é um pé de... Aquele ali em cima é um pezinho de limão tai chi, nunca deu nada. Não leva muita sorte pra plantar coisas aqui, não nasce muita coisa não. Mas tá cheio de mato em volta. Vamos ver como é que vai ficar. Olá, pessoas. Oi. Eu plano de voo. Isso vai ficar muito bom. Sim, mãe. Então, pessoal, aqui já tá roçado, né? Já tem sol agora. Já tá roçadinho, olha. É mais bonitinho, né? Nem sei se na câmera mostra tanto, mas olha aqui, ó. O que que saiu de... Tudo aqui, ó. Ali dentro, ó. Tá cheio, a voz diz que eu tô falando sozinho. E sabe por que que eu gravo isso? Porque eu gosto de filmar, de fotografar. Por isso que eu gravo. Olha aqui como ficou. Bacana aqui, né? Dá uma limpeza, né? Agora tem que rastelar, né? Fui até ali, ó. Pra cima das árvores eu não fui por causa do meu problema no pé, né? No tendão. Mas... Tá tudo assim, bacaninha, ó. Aqui que é baixinho, talvez eu ainda, como não tá, ainda não tô sentindo dor forte, eu acho que eu vou dar uma mexida aqui, dar uma limpadinha aqui ainda. Uma melhorada. Mas olha aqui, ó. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Certo. Então, pessoas, olha aqui, ó. Agora tô pegando mais o sol, né? Olha aqui, ó. Já juntei tudo aquilo. Devagar, né? Demora um monte por causa do pé, mas... Olha aí, ó. Como ficou mais aberto. Esse canto aqui, pra quem já viu outros vídeos, né? Tá mais aberto, ó. Aqui também podei um pouco aquele pé de limão aqui, que você nunca dá nada. E olha o antúrio, como tá grande, né? Folha bonita. É isso aí, ó. E uma hora que der, eu vou pelo lado de lá. Dessa vegetação aqui, pra cortar do lado de lá, que é do vizinho. Daí fica limpo ali também, fica com essas plantas aqui limpas assim, ó. Fica bonito. E até ali, é onde eu rocei hoje, né? Foi o que deu, graças a Deus. Bele! Abraço, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. E se você quiser assistir. Se quiser, assiste pra dar uma força pra gente. Beleza? Fui! Hum! E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.